E aí, estamos de volta! Viu que eu fiquei aqui paradiando no mesmo lugar? Pra quando eu voltar, você tá aí desse lado e eu tá aqui do mesmo lugar, do mesmo lado, hein? Presta atenção! Mentira, eu não tava, não, a gente sentia ali naquele sofá que faz tempo que o sofá não aparece. 12 horas e de 14, 18, quer dizer, 12, 14 minutos. Você que tem do outro lado, fica ligado, fica esperto, que a gente tem ainda hoje o agora premiado. Pessoal que tá de folga hoje em casa, não sabe o que é almoçar? Come peixe, gente. Peixe é tudo. Peixe é muito mais saudável que qualquer outro tipo de alimentação. Come peixe, peixe é saudável. 12, 14, vamos lá, você que tem do outro lado ligando pra gente participando. Deixa eu conversar um assunto bem sério com você que tem do outro lado. Pouca gente conhece, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é uma condição que afeta muitas crianças e adultos também. Mas tem tratamento. E aqui na capital tem até um centro especializado nesse tipo de atendimento. Você que tem do outro lado, que desconfia, que o seu filho, ou até mesmo você que é adulto, que não consegue se concentrar, não consegue ficar parado na cadeira estudando ou lendo alguma coisa, pode ter DDAH. Vamos conferir, vamos ver a reportagem e daqui a pouco a gente conversa. Solta pra mim. Na casa do Marcelo e da Simone, todo dia é assim. Eles são casados há 11 anos. Depois de descobrir que não engravidariam da forma natural, fizeram uma escolha especial, a adoção. Foi quando os irmãos Rodrigo e Carlos entraram na vida deles. E os pequenos são mesmo especiais. Eles têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mesmo com eles totalmente indisciplinados, totalmente bagunceiros, crianças. Mas foi o dia mais feliz da minha vida. Eu já aceitei de pronto. Aí a torcida era pra que eles também me aceitassem de pronto. Porque, pra mim, a adoção não são os pais que escolhem. Pra mim, a adoção é eles que escolhem serem meus filhos. E é pra isso que a gente precisa melhorar a cada dia. Por causa da condição, as crianças precisam tomar remédios que ajudam a controlar os sintomas do transtorno. E a gente percebeu que o medicamento dá uma centrada, dá uma acalmada. Mas, independente desse medicamento, a gente percebe que eles têm muita energia, né? Mesmo com o medicamento, tem muita energia. Então, a gente procura colocar sempre eles pra correr, pra brincar, pra gastar energia, pra ficar melhor. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma alteração neuropsicológica que afeta 10% da população mundial. Aqui no Brasil, 3 milhões de pessoas enfrentam a doença. Quando o tratamento começa na infância, é possível levar uma vida normal. E o esporte é um grande aliado. Michael Phelps, um nadador e medalhista olímpico, convive com o transtorno e é um exemplo de superação. Esse professor trabalhou com ele, a autoestima dele. Mostrou pra ele que ele não estava ali somente pra nadar. Mas ele poderia ser um nadador olímpico, um ginasta, o que ele quisesse. A partir do momento que ele se identificasse, ele poderia se desenvolver. E a partir disso, ele aproveitou uma série de fatores. Uma, comportamento, determinação, foco, objetivo. Este centro especializado oferece um tratamento para alunos que têm algum tipo de transtorno. Com o acompanhamento de vários especialistas, eles conseguem se desenvolver. Tem os estudos de caso, né? E tem aquelas metodologias que na literatura tem lá. Tem alguns que falam de panlexia, no caso da dislexia. Tem o método fônico, no caso da deslalia. Então, cá tem a literatura. Só que, às vezes, essa literatura não atende aquela criança especificamente. Mas nós temos que unir a técnica com esses... Na verdade, é um jogo de cintura, né? Nós temos que ter esse jogo de cintura associado a essa técnica para ter um resultado satisfatório em cada indivíduo. Foi com o tratamento que o pequeno Fábio Augusto descobriu que as fantasias podem se tornar realidade. Mas de um outro jeito. Eu quero ser bombeiro. Ah, porque o bombeiro salva muita gente. E é verdadeiro herói. E também salvou até um gatinho na árvore. Eu já vi isso em desenho. É, para colher frutos é preciso mesmo instruir essas crianças, acompanhá-las de perto e dar muito carinho. Gente, como é importante isso. Como é importante você identificar esse comportamento no filho enquanto ainda dá tempo de fazer uma recuperação escolar, de cuidar para que ele não perca nenhum ano de escola. Como é importante que os pais fiquem atentos a isso. E a gente não está falando de um transtorno, pessoal aí que não tem muita renda, que não tem, de repente, não ganha o que ganham os pais de filhos que conseguem pagar escolas particulares, por exemplo. Nós não estamos falando de filhos, de gente rica. Nós estamos falando de toda e qualquer criança que pode ser diagnosticada com o TDAH. E é importante isso, porque a criança que tem o TDAH, ele não consegue ficar parada, ele perde a atenção o tempo todo. E aí cai o rendimento na escola e os pais, às vezes, acham que é preguiça. Não é preguiça. Ele não consegue se concentrar, é mais forte do que ele. Enquanto tem outros que conseguem ali seguir a leitura de um livro do início até o final e te contar a história com toda a calma e tranquilidade. E se você passou da fase da infância, já é um adulto e suspeita que tem TDAH, você imagina como a vida vai ser muito mais tranquila quando você conseguir parar e conseguir se concentrar. Tem que procurar ajuda, tem que procurar um médico para poder fazer o diagnóstico e, se for o caso, passar, inclusive, um remédio para você assumir de novo o controle da sua vida. Não deixe que essa doença, que esse problema, assuma o controle da sua vida. Quem tem que se manter no controle somos nós. Vamos lá, 12h20. A gente falou ali do Felps e tudo, né? Aí eu me lembrei que o Brasil foi campeão olímpico, né? Nas Olimpíadas. E vai jogar aqui. E os torcedores não arredaram pela do hotel. E a gente vai ver como é que foi a movimentação, porque teve treino no sábado, teve tudo isso aí. Está todo mundo acompanhando de pertinho os jogadores da seleção brasileira. Vamos conferir aqui na tela. O movimento por aqui até que estava tranquilo no início da manhã. E o clima de hoje foi atípico em pleno verão amazônico. O céu completamente nublado. Ana Paula e a família chegaram às 6 da manhã. E sabe para quê? Minha expectativa é tirar uma foto com eles. Eu acho que consigo. Fazer de tudo. E aguardar que eles saiam aqui, para a gente tirar uma foto com eles, que eles possam vir até a gente também, né? E vamos esperar por isso. Apesar das longas horas de espera, nem sinal da seleção, apenas a comissão técnica mesmo. Os torcedores vibravam toda vez que a porta do hotel abria. Com orgulho, com muito amor. E olha só quem veio de novo para cá. O Manuel. O torcedor esteve aqui ontem à tarde e foi entrevistado pela nossa equipe. E disse que vai fazer de tudo para entregar este desenho do Neymar ao lado do filho. Espero conseguir. Eu só vou sair daqui quando eu conseguir tirar esta foto. Se eu não tirar aqui, eu vou no aeroporto. Eu tenho que entregar este desenho. Durante toda a tarde, eles ficaram em frente ao hotel, debaixo de um sol forte. A gente vai ficar aqui, debaixo de sol e chuva, até eles aparecerem. Tem jeito, né? Tem jeito. Vai ficar aqui, só arreda quando eles saírem daí de dentro. Tafarel, sempre gentil, foi quem tirou fotos, deu autógrafos, com aquele sorriso no rosto. A torcida fez as pazes de vez com a seleção. Muitas pessoas estavam criticando a seleção, né? Aí isso deu um ânimo, deu uma moral. Os torcedores queriam ver de perto os jogadores da seleção. Era uma oportunidade única. A saída para o treino. E assim foi. Eles gritavam os nomes dos jogadores um a um. E do técnico, o queridinho da torcida. Mas quando o Neymar apareceu, aí eles foram à loucura. No entorno da arena, a movimentação começou bem cedo. Ainda eram quatro da tarde e já tinha torcedor na fila, aguardando a abertura dos portões. Olha, só para dizer aqui, o diretor falando isso aí não é a seleção olímpica não, mas não é porque a gente fez uma brincadeirinha aqui no fim de semana, na sexta-feira, que toda vez, que toda, tem sete jogadores da seleção olímpica, mas não é a seleção que jogou lá, né? E a gente está trazendo aí porque eu fiquei o tempo todo brincando com essa história de Brasil foi campeão olímpico, Brasil foi um título inédito e que deve ser lembrado a todo momento. Só faltava esse, né, Calil? Calil está aqui me dando aqui as pesquicas aqui. Só faltava esse título para a seleção brasileira, foi um título inédito e merece ser repetido, não adianta. Mas a gente viu aí que a Marcos Pereira terminou a reportagem falando da fila, um aglomerado enorme de gente e a gente vai trazer para você aí, que eu saber, isso foi do fim de semana, viu? A gente vai saber como é que está hoje. O Fred Rocha foi cedinho lá na arena para acompanhar essa movimentação e eu pergunto, será que tem fila? Ele está lá agora, né, diretor? O diretor está me confirmando aqui que ele está lá. Ele foi antes lá fazer o negócio lá da operação, lá da Polícia Federal e já correu lá para a arena para poder trazer as informações e eu estou me perguntando, será que tem fila ou será que não tem? Vamos conferir com o Fred Rocha? Fred, é contigo! Pois é, Marcial Asmar, aqui na bilheteria da arena Amadeu Teixeira, teve torcedor que deixou para comprar o ingresso para essa partida de última hora. E 42 mil ingressos foram colocados à venda, segundo a CBF, por enquanto, 37 mil ingressos já foram vendidos. Todos da área inferior estão esgotados, apenas dos outros locais da arena da Amazônia, do Anel Superior, é que ainda estão disponíveis para compra. E aqui, né, tem muitos torcedores e, claro, colombiano também, que veio para prestear, comprar de última hora. E essa partida, o que você espera? Qual é o placar que você espera desse jogo? Vamos aqui, é um grande partido, venimos a enfrentarnos com um grande equipo e o sonho, já sabe, de nós, é a Rússia 2018. O colombiano quer mesmo ir para a Rússia, né, para a Copa do Mundo de 2018, independente do resultado da partida de amanhã entre Brasil e Colômbia, aqui na arena da Amazônia. Mas espera ver pelo menos um gol do James Rodrigues? Sim, estamos por um bom momento de James Rodrigues. E como te digo, vamos enfrentar um grande Brasil, que já o he visto jogar várias vezes, e, homem, é um grande equipo, mas como todo, como você é brasileiro, como eu, colombiano, todos sonhamos com ele. Allá arriba, Rússia 2018, vamos, Colômbia, com o coração, vamos! E toda a felicidade dos colombianos e os brasileiros também não tem sido diferente. É que desde que o Brasil chegou aqui em Manaus, os torcedores estão eufóricos, muitos atrás do Neymar, você lembra até no treino do último sábado, e que os torcedores invadiram o treinamento no final da atividade. Alguns chegaram até o Neymar, chegaram a derrubá-lo ali, aí a segurança precisou chegar até o local, tirar os torcedores ali, porque, de fato, todos querem ver um gol do Neymar na seleção brasileira. É que já faz algum tempo que ele não faz um gol pela seleção, atuando no Brasil. O último gol dele foi de pênalti pela seleção, mas no jogo lá em Quito, no Equador, quando o Brasil venceu por 3 a 0. E aqui também tem os torcedores brasileiros. Brasileiros, você espera ver gol do Neymar aqui na Arena da Amazônia? Espero sim. Faz tempo que ele não faz gol aqui, né? Faz, muito tempo. No Brasil, eu digo. Também. Quanto que você acha que vai ser o jogo? 1 a 0, sofrido. Por que o Brasil não está tão bom assim, não, para você? Como eu te falei, joga um jogo bem e 18 ruim. Você espera não se decepcionar? Também. Deixa eu comprar um ingresso de última hora também? Uma hora também. Porque está um pouco caro, o que é? Está muito caro, está um pouco não. Em Fortaleza nós compramos de 40 reais aqui, está esse absurdo. Mas aí, de uma hora, o coração falou mais alto. Aham. Aí dá para comprar. Para ser um dinheirinho a mais. Neymar é o cara mesmo desse time? É. É o cara que pode decidir a partida para o Brasil? Pode decidir, assim como o Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus, que fez dois gols na partida passada, quando o Brasil venceu o Equador por 3 a 0, né? No jogo pelas eliminatórias. De fato, o torcedor brasileiro está um pouco mais eufórico com a seleção depois dos Jogos Olímpicos, né? Que o Brasil acabou vencendo a medalha inédita de ouro. E aí, nesta seleção, também tem jogador que participou dos Jogos Olímpicos e que vai jogar aqui na Arena da Amazônia. Só lembrando o seguinte, ontem o Brasil fez o segundo treino aqui no solo amazonense. Foi aqui na Arena da Amazônia. Mas, diferente do primeiro treino, em que foi aberto para os torcedores, desta vez, a atividade foi fechada para o público. Só a imprensa pôde observar uma parte deste treinamento. A expectativa, de fato, é muito grande. Também porque vai ser a estreia do técnico Tite à frente da seleção brasileira em um jogo aqui no Brasil. Por isso, realmente, há uma expectativa muito grande para esta partida, que vai ser amanhã contra a Colômbia, a partir das 8h45, horário daqui de Manaus, na Arena da Amazônia, em partida válida pela oitava rodada das eliminatórias. Na classificação, o Brasil ocupa o quinto lugar com 12 pontos e está dois pontos atrás da Argentina, que lidera a classificação. Expectativa muito grande, olha só. Alguns torcedores por aqui, muitos já foram embora agora pela manhã porque foi bastante movimentado, mas aqui na bilheteria ainda tem alguns garantindo os últimos bilhetes e é bom correr, como eu falei, 37 mil por enquanto já foram vendidos e agora restam ainda poucas entradas para esta partida. Marcia Lesmar, eu volto com você ao estúdio. É o Fred Rocha, olha o Fred trazendo informações aí. Agora eu acho engraçado é o Ricardinho, esse Ricardinho não vale nada, né? O colombiano falando, não teve tradução simultânea, simultânea, simultânea e ele só estava o quê, Ricardinho? Era, né? Tu não entende? Tu não entende, colombiano. Eu devia ter trazido a Dani aqui, que é minha vizinha, que fala colombiano. Ele falou, eu acho que é, né? Espanhol, né? Não é não? Castelhano, castelhano. É, castelhano. Ele falava, nós vivemos no seu sonho. Nós estamos enrolando no sonho? Era isso que ele estava dizendo, não era isso? Espanhol, não. Estudei minha vida inteira inglês, a vida inteira e até hoje não falo. Até hoje não. Chama a chefa, que a chefa faz tradução simultânea. Doze horas, eu sou até em galho, meu Deus. Doze e vinte e nove. Vamos lá, vamos saber como é que está o esquema de segurança? Juscelio Pai vai falar no centro entregado de comando e controle. Centro integrado de comando e controle, para poder ver a segurança do jogo, ver como é que está esse esquema de segurança ali ao redor da arena, e principalmente lá dentro da arena da Amazônia, né? Para a gente garantir aí que tudo corra bem, porque agora sim a gente fala em legado, né, gente? Nossa arena tem que servir para jogar. Tem que estar aí o tempo todo participando desses grandes jogos, e jogos que todo o Brasil volta os olhos aqui para o nosso estado, para a gente fazer história. Porque é isso que a gente faz, história. História de bom tratamento, de boa recepção, e do que é um jogo com qualidade. Doze e trinta em ponto. Juscelio Pai vai trazer informações para a gente de como é que vai ser esse esquema de segurança do jogo. Juscelio, é contigo. É isso mesmo. A reunião foi para alinhar os últimos ajustes para o jogo Brasil e Colômbia, que acontece na noite desta terça-feira, na arena da Amazônia, aqui em Manaus. E de acordo com o centro integrado de comando e controle, pelo menos 1.500 pessoas irão atuar, não somente na segurança, mas nos órgãos também de proteção ao consumidor. Já estamos aqui alinhando algumas novidades para o jogo que vai acontecer amanhã, para que a gente possa garantir que o evento seja um evento seguro e saudável e que todo mundo se divirta, né? O secretário de esporte do Amazonas, Fabrício Lima, também participou da reunião e comentou que uma das preocupações ainda para o jogo é com relação à energia elétrica, por conta de um problema que ocorreu no treino da seleção brasileira no último sábado, mas, segundo ele, o problema já está sendo resolvido. Nós ficamos com a geração de 80%, ela não afetou a arena, mas o nosso cuidado é que, em momento algum, ela possa afetar, nós vamos ter transmissão para vários países e nós não queremos nenhum tipo de surpresa. Então, já reunimos com a Eletrobras hoje, nós teremos uma equipe de plantão lá, contratamos uma empresa que vai cuidar dos geradores e, assim que os portões se abrirem, nós teremos uma energia fornecida dos geradores da arena, sem comprometer nada da rede no entorno. A seleção brasileira ainda vai realizar um treino hoje, às 17h, na Arena da Amazônia e também a seleção colombiana, que vai treinar às 19h. Tanto a Segel, como também o juizado do torcedor, que atua em grandes eventos, vão ficar atentos para a questão dos torcedores, a invasão ao gramado, como ocorreu no treino e eles esclareceram aqui, durante a coletiva, que esses torcedores que invadirem estão sujeitos a ir até detenção, como explicou o juizado do torcedor. Bom, o estatuto do torcedor prevê, no seu artigo 41B, que esse torcedor está sujeito a pena de um a dois anos de detenção e o impedimento em participação de grandes eventos, como, por exemplo, jogos de futebol. Na verdade, é lavrado um procedimento chamado termo circunstanciado de ocorrência. Esse termo é encaminhado ao Ministério Público, que, em conjunto com o Judiciário, aplica a legislação. Outra situação que o torcedor deve ficar atento é com o trânsito. O esquema será o mesmo utilizado nas Olimpíadas, será interditado ali no entorno da Arena da Amazônia, no perímetro de um quilômetro. Porém, agentes do Manaus Trans irão estar deslocados ali nas proximidades do local para dar fluidez ao trânsito e evitar grandes engarrafamentos. Nós realizaremos a interdição do trânsito a partir das 15 horas. E ali na Constantino Nery, sentido o bairro centro, na Torcoa Tapajós, e vindo do centro, a área sul, na Constantino Nery, com o Dacir Vargas. Na área oeste, a Lóris Codavil também será interditada, com a Vivaldo Lima, ali no SPA, e também vindo na Pedro Teixeira, ali com a Francisca Orelhana, ali no Hospital Tropical. Então, essas foram algumas das questões abordadas durante a reunião no Centro Integrado de Comando e Controle, mas, ao que tudo indica, será um grande jogo. É a estreia do técnico Tite com a seleção brasileira em solo brasileiro e a espera aí de um grande espetáculo na Arena da Amazônia, a partir das 8h45, horário aqui de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Evirense! O Evirense já chegou afiado, meu irmão. O Evirense chegou arregaçando já com tudo, tocando terror nessa relação, o Evirense. O Evirense chegou moreno, o Evirense curtiu um mês de férias e voltou assim com tudo. Valeu, Gisélio Paiva. Você que tem do outro lado, são 12 horas e 34. Chegou a hora. Eu prometi que eu mesmo ia bater palma, que é feio, né? A pessoa fica fazendo assim. Chegou! Não vou mais fazer isso, não. Chegou a hora agora. Oh, meu Deus! Ainda tem um mês, Ivã. Tem um mês. Eu confio, Jeb. Tem um mês, Ivã. Tem um mês. Vamos lá, Manaus mais saudável. Teve pesagem no domingo, Ivan Nascimento e Emy Fadu. O Emy foi a segunda pesagem dos dois e o Emy parece que deu uma surpreendida, mas eu confio no Ivan Nascimento porque ainda tem um mês pela frente pra ele arregaçar. 12 horas e 34 minutos. Eu não vi essa matéria antes de ela ir pro ar. Eu vou ver agora, em primeira mão, junto com você que tem do outro lado. Estou aqui ansiosa. Carlinhos já se coçou ali, já se ajeitou na cadeira. Nosso querido Maurício também tá aqui já querendo saber e a gente vai ver agora. Solta pra mim. A pesagem é a hora da verdade e muitas vezes o momento mais feliz para quem acabou de ter a certeza que emagreceu. 69 quilos gravados. Mas também chegar até aqui foi difícil. São dois meses de dedicação. Olha só o Ivan Nascimento. Fininho, hein, rapaz? Os números dele são bons. Entrou para o programa Manaus mais saudável com 106 quilos e agora está com 17,5 a menos. 88,5! Dentro da minha meta são 30 quilos, então faltam 12 quilos ainda. Então tem uns 30 dias ainda para correr atrás desse prejuízo. Ainda tem que tentar ganhar do EMI ainda. O resultado tem sido tão bom que até na hora de comprar uma roupa, agora precisa escolher peças de menor número. Ele se transformou, ele saiu do 50 para o 42 em um mês. Então o que significa isso? Vitória, vitória! Ivan está numa disputa com o EMI Fadu para ver quem perde mais peso. A aposta vale mil reais. O EMI, por enquanto, está na frente. É que a cada dia ele tem mandado os quilinhos a mais para bem longe. EMI começou o programa com 136 quilos e agora está com 107. Já são 29 quilos a menos. As mudanças no dia a dia, na rotina, em todos os sentidos que você possa imaginar, têm melhorado. E assim, em paralelo a isso, a gente tem a competição com o Ivan. Qual será que tem sido a estratégia dele para perder peso, hein? Tem que ter educação física, atividade física e alimentação, reeducação alimentar. A junção disso são os excelentes resultados que nós temos. Olha, e não são só os dois que estão nessa disputa. Outras 120 pessoas estão na expectativa para perder peso e percentual de gordura. É o caso de Lucian. Ele já perdeu 16 quilos. Esse é o objetivo do programa. Perder peso, ganhar dinheiro e se reeducar a alimentação. É, ganhar dinheiro também. Os competidores ainda têm quase um mês de disputa pela frente. É que a batalha para ficar mais magro terá recompensa financeira para quem alcançar os objetivos do programa. Existe o prêmio para o homem que mais perdeu peso, o homem que mais perdeu percentual de gordura, a mulher que mais perdeu peso e a mulher que mais perdeu percentual de gordura. E a equipe campeã. Então, os 15 mil reais é dividido para essas categorias. E olha, o domingo não foi só de pesagem. Teve dança também. E para completar uma manhã para lá de agradável, um ambiente deslumbrante do Rio Negro. Agora, olha, eu quero só deixar aqui uma coisa muito clara. Ivan Nascimento adoeceu, ficou muito mal, foi parar no pronto-socorro. Então, assim, ele não conseguiu ir para a academia. Eu estou livrando o teu, tá? Ele não conseguiu ir para a academia todos os dias e por isso a gente teve aí esse prejuízo. Agora, realmente, eu preciso dar parabéns para o Emi, porque o Emi está muito, muito radical. Radical não, ele está muito disciplinado. Eu trouxe balas de coco para a redação, focado. Eu trouxe balas de coco para a redação na sexta-feira. Balancei assim na cara do Emi, olha. Emi, só uma. Emi, é só uma varinha de coco. Emi, ele não comeu. Não comeu. Não comeu. Mas, Ivan, minha torcida é sua. E, Sálvia, sua também. E o Sanna, eu te amo, mas eu estou torcendo para o Ivan. Porque aí o Sanna põe essa coisa no tempo. Vamos lá, minha gente. Chegou a hora do nosso, agora, premiado. Peixaria do Almirante. Amanhã a gente vai aparecer por aí, viu, Sidney? Eu vou logo, dizendo que eu quero a caldeirada de tucupi com jambu. E o Ivan vai se virar na comida dele lá, que ele vai comer só um grelhadinho, assim, com alface. Porque ele pode só comer um grelhadinho com alface. Agora, premiado, a gente vai para onde, diretor? Qual é? Vamos lá para o Santo Antônio. É bem do lado, hein? Fica lá no Santo Antônio, Almirante do Peixe. Em Peixaria do Almirante. Presta atenção, dá erro, né, Sidney? Não diga alô. Diga Peixaria do Almirante. Atenção. Alô. Atenção. Alô. Peixaria do Almirante. Olha a tua voz. Ah! Ai, meu Deus. Que susto que eu levei. Quem está falando? O susto que eu levei. Marlice. Marlice. Baixa o volume do teu televisor aí, que eu estou me ouvindo aí na tua casa, viu, Laí? É Laíce? Marlice. Marlice. Vai comer com quem, Marlice? Lá na Peixaria do Almirante. Com meu esposo e minha família. Vai a família toda? Vai. Não tem problema, pode a família toda, tá? Mas só dá duas pessoas, duas pessoas a gente paga. Tá ótimo. Tu já conhece a Peixaria do Almirante? Tá ótimo. Conheço. Ah, é por isso que ela vai com a família toda. Tá explicado. Amanhã a gente vai estar lá também, viu? Sidney, prepara a caldeirada de tambaqui. Tá bom. Obrigada, viu, Marlice? Fala com a produção, hein? Não desliga não, fala com a produção pra pegar teus dados. E pro Ivan Nascimento, só três folhinhas de alface e uma costalhinha de tambaqui grelhada, sem óleo, assim, ó. Só no forno. Assada é melhor. Só assada. Amanhã a gente esponta por aí. Papito, tô chegando aí, hein, Papito? Prepara esse frio arugou que a gente tá chegando. Amanhã tem a segunda entrevista da nossa rodada de eleições de 2016 com o José Ricardo do PT. A gente se vê amanhã. Tchau, gente! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho